A Cunha, menino, que bom que você tá aqui no canal Tão dos Coros no YouTube, assistindo as 10 melhores pegadinhas dos coros, ouvindo, né, porque só tem o retrato do Matuto, ouvindo as 10 melhores pegadinhas dos coros também no seu aplicativo de áudio favorito. Se você tá no YouTube, por favor, se inscreva no canal, deixa o seu like, ative o sininho, faça isso aí pra ajudar nós, pra toda semana a gente botar mais 10 melhores pegadinhas dos coros, uma encangada na outra. Se você tá no seu aplicativo de áudio favorito, ouvindo aí, também se inscreva no Tão dos Coros Podcasts. Eita coisa boa, é só fuleiragem, todo dia tem uma fuleiragem diferente, é bom demais. É o volume 14, é o catorzemo, catorzemo volume, com 10 pegadinhas dos coros pra nós dar muita risada, porque pé-tubar os outros é bom demais. Então vamos lá, vamos ouvir as 10 melhores pegadinhas dos coros, volume 14. A Cunha, menino, vai! Pegadinha, ai, dos coros. Eita, rapaz, que desmantelho pesado, meu filho! É pra se lascar tudo, a pegadinha dos coros, nós arregaçando os cadastro tudinho aqui, e nós vamos ligar agora pra Vaninho, é, rapaz, é o seguinte, Christian Greik, é meu colega, vai, Christian Greik, desmantelado, rapaz, é o cowboy de jibóia, Christian Greik, né? É o bruto pesado e arrojado. Mandou uma pegadinha pra Vaninho, amigo dele, que disse que Vaninho, rapaz, os cabos ficam sacaneando com ele, que ele tomou uma cachaça tão grande, que diz que ele beijou, os cabos inventaram que ele beijou na boca de um amigo dele, sabe? E ele tá acreditando no negócio, e tá ficando bravo. Quando os cabos ligam pra ele, perturba ele, dizem na frente das mulheres que ele beijou na boca de outro homem, ele vai ficar bravo, meu amigo. Ele fica um veneno, viu? Aí nós vamos botar aqui ele, ou ela, que não é um, que não é dez, que não é cem, que é simplesmente mil. Iramil Oi, gente, ai, que maravilha, eu, Iramil, quase mulher, com muita positividade, ai, vamos. Alô? Alô, quem está falando? Alô? É o Vaninho? Ele. Oi, Vaninho, tudo bem, meu amor? Tudo certo, eu falo. A Carla, Vaninho, tudo bem? Tudo jóia. Ai, que saudade de você, você nunca mais passou aqui em Cambori? Eu passei direto. Ai, naquele dia que você passou, Vaninho, que a gente saiu, foi tão gostoso, passa hoje de novo. O que está falando? A Carla. Carla. É, eu queria te dar um beijo nessa sua boca maravilhosa. Mas o que, você é homem ou é viagem? Ai, ai, Vaninho. Ah, desculpa, pô, mas eu sou cowboy, eu sou bruto demais. É isso, eu sou quase mulher, né, Vaninho, você não sabe? Você me possuiu, eu te possui depois. Você me possuiu? É. É. Eu sou com... É. É. É isso, pô. Hein? Que c*********. Não, você me possuiu, depois eu te possuiu e nós fizemos amor. Eu sou um c******, rapaz. Aqui é homem demais, moço. Ó, Vaninho, você anda beijando todos os homens que eu sei, tá? Que você gosta de beijar homem. É o c****** que eu falei de c******. É, Carla, Vaninho. Pô, você é viado mesmo, é sua voz de viado. Ah, me respeita, tá? É sua voz de viado. Ó, Vaninho, me respeita, você é beijoqueiro, tá? Beijoqueiro de quê? Você beija... Ah, um c******, rapaz, você é homem desses caras. Quem é que eu falei que você é mentira? Ah, um amigo... Um grande amigo meu. Um amigo meu... O cara é homem. Um amigo meu. Ele é homem. Um amigo... Vamos aí passar o seu nome em você, hein? Um amigo seu me falou que você beijou na boca. Você tava embriagado e beijou na boca de outro homem. É, cara, vizinho. Sabe que eu tô com vontade de vomitar, que eu tô começando a embrulhar. Você... O que é que tá falando? A Carla... Que Carla, c******, rapaz, c******. Você beijou na boca de um homem bêbado. Eu tô trabalhando, c****. Mas você beijou na boca de um homem, hein? Você é viado mesmo, c****. É, me respeita. Eu sou quase mulher. Você é um estraga raça da p****. Ah, me respeita, tá? Você é um estraga raça, Ronaldo, c****. Eu sei. Você que se revelou, embriagado, beijou na boca de um homem. Você beijou. Você beijou na boca de outro homem, tá, beijoqueiro? Beijoqueiro. Ai, Tom, ele tá bravo. Ai, que maravilha. Olha, amigo, tá vendo? Tá dizendo que você, assim, faz a raça ficar ruim. Vamos ligar mais uma coisinha? Ai, liga, vai. Vamos, liga, vai, liga, liga aí. Vai, liga. Alô? Ai, Vaninho, você não quer renegar não, tá? Você tá virando bicho. Tá beijando na boca de outro homem. Ô, véi, ô, véi, deixa eu te falar na moral. Eu tenho problema de estômago. Depois que eu enrabei você, você virou gay, foi? Eu tenho problema de estômago, senão que eu vou vomitar aqui. Mas por quê? Eu sou homem demais. Meu pai, meu pai era delegado da polícia. Mas eu enrabei você. Eu enrabei você e você ficou acostumado. Tá beijando na boca. Eu beijando sua mãe, seu filha da c****. Ei, respeita, tá? Você tá beijando... Eu beijando sua mãe, sua vagabouca, seu travesti, mal atendido. Ah, você beijou na boca, minha e na boca de outro homem, tá? É, cara, tô passando mal aqui. Fala isso, mas não que eu vou desmanhar aqui. Eu chopei na sua... Eu chopei na sua língua. Você faz esse ponto aonde? Eu chope... Ah, em Camburi, cê sabe. Cê me pegou lá. Cê sabe. Você tava embriagado. Olha, rapaz. Ó, eu gosto de uma carne mijada, um couro cagado não é comigo não. Sai fora. Ah, você tava embriagado. Você adorou. Mas você... Ó, na moral, menino, é mentira isso. Isso é coisa de Gilberto e do Christian Gregg. Ah. Eu tô querendo degredir minha imagem. Ah, não. Já tô aqui pra entrar com o processo contra os dois, já. Não, você beijou. Você tava embriagado e beijou na boca dele, tá? Vai caçar um serviço, vagabundo. Que eu tô trabalhando. Meu nome é trabalho, filha da... Eu vou te pingar todinho. Você me respeita. Você me respe... Respeita o c******, rapaz. Como é que cê faz quando eu beijar na boca de novo? Coisa que eu mais... Coisa que eu tenho nojo. Não consigo nem beber no mesmo copo que um homem bebe. Você beijou na minha boca. Cê beijou na minha. Por que é que cê não beijou? Eu beijei na sua boca. Claro, eu te possuir também, que você gostou. Quando eu te... Eu te possuir um soco na sua cara, vagabundo. Ai, você não faz isso não, tá? Por favor. Ai, que coisa. Desligou de novo. Então, me brava. Vai entrar com processo. Conta Cristian Greg, viu? Vamos ligar de novo? Ai, liga, liga. Vai, liga. Liga, vai, liga, liga. Vai, Namil. Vai, tu de novo, miséria. Vai, Namil. Alô? Olha, você é muita calbóia de jiboia, tá? Calbóia de jiboia? De jiboia, que cê gosta de jiboia. Ei, na moral mesmo, eu sei falar pra você aqui, na moral. Nós conversamos com sujeito homem aqui, filho de homem e tal. Um cara que... Você não me conhece, sabe? Você não me conhece o somente. Você se veste pra enganar, meu filho, mas você me deu, tá? Eu sou um cara do bem. Olha onde que eu te beijei, então. Hã? Olha onde que eu te beijei. Na boca. Pra vosso, c******, rapaz. Você me beijou. É, rapaz, como é que cê tá querendo degredir minha imagem, rapaz? Não... Tô um cara conhecido aí, todo mundo me respeita, rapaz. Na boca, tá, meu amigo? Na boca. A gente se beijou, você gostou. Eu te possuir. Então, você... É um viadinho que eu já sei, que eu já conheço o nome de viado de longe. Viado não me engana, não. Como é que eu vou beijar na boca de longe? Me respeita, amor. Isso é coisa de Cristian Verde e Gilbertoão Belendura, rapaz. Acho que eu não sei que os dois estão aí me queimando, não. Ei, Vaninho, rapaz. Peraí, rapaz. Eu perdi a fé em tu, rapaz. Tu anda beijando na boca de macho, bicho. O que tá falando? Tu um cabra, rapaz, que cheio de namorada. As mulher todas... Tá duro, rapaz. Tá ruim que eu... Peraí, rapaz. Isso é sacanagem, rapaz. Peraí, rapaz. Não, eu fiquei surpreso, rapaz. Porque tuas mulheres tudo endoidas por tu e tu beijando na boca de macho. É mentira, amor. Eu sou homem demais, rapaz. Eu sou cowboy demais. Peraí, rapaz. Quem tá falando... Tu é cowboy de jibóia, não, né? Cowboy de jibóia. Eu sou cowboy de perereca. Peraí, rapaz. Quem tá falando é Tony dos Coros. Tu acabasse de participar da pegadinha dos Coros, rapaz. É isso? Pô, que sacanagem. Rapaz, foi Cristian Greg que mandou fazer essa pegadinha com tu, viu, macho, velho? Mas foi aquele vagabundo que chamei, cara. Foi aquele safado que mandou sacanear com tu. Eu vou apresentar um cheque sem fome que ele me deu amanhã no bote. Ele tá na bota. É, deixa que eu vagabundo comigo. É melhor ele pagar o dinheiro que ele me deve. Porque você vai dar p***. Tá bom, Tony? Não é uma maior. Não acredita não, é p***. Desculpa a brincadeira aí. Nós botei miramil pra fazer essa boiolagem com tu aí, viu? É, eu sou macho demais, tá? Ei, meu irmão. Vambinho. Um abraço aí pra tu e pra quem ele foda, família. Valeu. Valeu, um abraço. Ii-há! Pegadinha? Ai, dos couros. Eita, rapaz, que desmantelo pesado, rapaz. A pegadinha dos couros, nós arregaçando os cadastros tudinho, rapaz. Vamos arregaçar hoje o cadastro de Pedro. É, Pedro é o seguinte. Carla, a cunhada dele, mandou a pegadinha aqui e disse que ele é conhecido como fofoqueiro do bairro, rapaz. E se ligar pra ele. E disser que ele perdeu a eleição da chapa do bairro. Ele não gosta desse assunto, não, certo? Aí nós vamos botar aqui o meu amigo rei desmantelado. O meu embriagado, meu camarada rei. Lá de Pico e na Paraíba. Quem? Zé de Otila. É isso aí mesmo, tá em escura. Vamos botar pra se lascar tudo. Vamos lá. Beleza? Alô? Alô? Oi. Pedro tá aí? Quem? Pedro. Tá, o que quer falar com ele? É Josuel. Quem? Josuel. Josuel, tudo bem? Oi. Ei, Pedro. Oi. Tudo bem, Pedro? Tudo bem. É Josuel. Fala aí. Rapaz, eu tô ligando pra você. Você tá muito chateado ainda? Não, não, nem sei quem é. Não, da eleição, rapaz, que você perdeu. O que é? Você tá muito chateado? Não, não. Mas você ficou chateado, não ficou? Fiquei, não. Mas você não queria se eleger, rapaz? Eu não. Por quê? Mas, porque assim, o pessoal tá comentando no Barichique, né, que... Que você só não se elegeu porque você é muito fofoqueiro. Mas por que isso? Não, aí eu tô ligando assim, né, porque eu tô defendendo você, certo, Pedro? Porque você é o cara que... Pô, não deixa de falar da vida do povo, Pedro. Mas é quem é que tá falando? É Josuel. Oi, Josuel. Eu sou o irmão de Chico. Que Chico? O que é que é só quem que tá rindo aí? Chico? Que Chico, rapaz. Aquele que comeu o seu mutico. Ah, toma, seu c... Ei, ei, peraí, Pedro. Ei, Pedro. Mas, rapaz, só porque você é fofoqueiro? A sua mãe tá lá na... Ela tá ali na esquina? Essa é a sua mulher aí que fica lá. Ei, Tonho, tá beleza? Ei, Zé Diotinho, rapaz, tu tá botando pra lascar. Eu vou dar menos cachaça a tu pra tu ficar beleza. Vamos ligar de novo? Ai, liga, vai, Tonho. Vamos, mas liga a cobrar pra Zé botar pra lascar. Vai lá, Zé. A cobrar, vai, vai. Após o sinal, diga o seu nome e a cidade de onde está falando. Alô? Ei, Pedro, rapaz. Você desligou o telefone, rapaz? Ah, vai comprar um cartão, bicho. Pelo amor de Deus, rapaz. Acabou o cartão. Peraí, Pedro. Eita, Zé Diotinho, ele tá botando pra lascar mesmo, rapaz. Ô, bicho bom, vamos ligar de novo? Ai, liga, vai, Tonho. Liga, vai, liga de novo, liga de novo, vai. Alô? Ô, Pedro, rapaz, não desliga não, rapaz. Eu tô querendo lhe defender e você desliga o que tá afuando a minha cara? Eu quero que você vá atacar do c... Rapaz. Ei, peraí, você perdeu a eleição porque você é fofoqueiro mesmo. É porque a sua mãe tá junto comigo. Ah, não, você é fofoqueiro. E a sua irmã também. Você é fofoqueiro, você leva chifre, sua mulher é uma quenha, viu? É, e você é pior do que eu. Ei, você me respeite, viu? É você, só pela sua voz tem cara de touro, rapaz. Ei, você tá levando chifre dessa sua mulher, viu? Vai tomar seu c... Vai procurar o que fazer, rapaz. Se eu tiver lá o que fazer, vai te pôr uma p... Ei, respeitei, viu? Respeita? Você respeita. É porque eu não sei onde você tá, rapaz. Eu sonhei em te buscar você com os dentes, rapaz. Pois vem aqui, eu quero você mesmo. Aonde você tá, bicho? Tô aqui no Baile Chico, vinha. Baile Chico? É, vinha. Eu tô indo pra ele agora, rapaz. Pois vem, eu quero isso. E espera aí, você vai tá aí mesmo? Você não é macho não, rapaz. Eu quero vê-lo, vai. Vem aqui, vê se tu tá, hein. Eita, rapaz. Ô, Zé, vamos tá brabo, viu, meu filho? Vamos ligar mais uma coisinha? Ai, liga, vai. Vamos, liga, liga. Vai, pundinho de cachaça. Liga aí, miséria, vai. Ô. É, eu caí naquele safado, aquele pelo. Quem tá falando? É Josuel. Ele não tá aqui não, saiu agora. Você vai me chamar a pedra ou não vai? Ai, vai tomar no c***, cara. Ei, me respeite, viu? Vai tomar no c***, você vai ter que fazer não, pô. Você é uma quenga, você me respeite. Vai tomar porra, você vai ter que fazer não. Você me respeite, eu sou um pai de família, viu? Quem vai chamar você? É, eu sou um pai de família. Se você é muito homem, o que você não vem aqui falar com ele? Chame ele aí, eu quero ver se ele é marco. Ei, por que você não é muito homem, você não vem falar com ele? Eu vou, eu chame ele aí. Ah, você vai, eu que vem aqui e fala. Pô, chame ele. É? Chame ele pra eu falar com ele. Tá, tá. Rapaz, essa voz não é estranha não. O que é que você quer? Essa voz não é estranha, pô. Você é muito safado, viu, Pedro? Rapaz, você não tá longe de mim não, rapaz. Porque eu já fui lá no Chico e não tem ninguém. Ah, isso mesmo. Eu cheguei de lá agora. Pois é. Você não tá longe não, né? Você tá por perto, não tá? E você acha que eu vou ficar no bairro Chico esperando você? Porque eu tô chegando de lá agorinha mesmo. Pois é. Eu cheguei agora, você tinha a pena acabar de falar com a minha mulher. Pois é. É, e você tava lá, né? Sua alma tava lá. Porque você não, não, né? Não, é porque você acha que o Chico vai dizer? Não, o Chico falou que nem imagina esse jeito de paraíba. Meu telefone eu nunca dei pro cara assim. É, você, você é o cara que fofoqueiro. Fala da vida de todo mundo. Você me... Tá bom, bicho. Já, qualquer dia desse, a gente se acha. Você pode ter certeza que eu não vou esquecer essa voz nunca. Pois, pois vem aqui, vem aqui agora. Eu vou lhe dar o endereço, tô na minha casa. Qual a sua casa? Anota aí o endereço. Valei, pode falar. Pega um papel e um lápis. Valei. Anota aí. Tá anotando. Rua. Rua. R-U-A. Rua. Rua. Motor? Notei. Rua Botelho Pinto. Botelho Pinto. Rua Botelho Pinto. Meia nove. Meia nove. É. Vem, vem aqui, seu sem fomacho. Mas que diabo de rua é essa, rapaz? É, é, fica esquina com o Timelo Rego. Por que então vem aqui no, vem aqui no, no, na cabeça do... Eu sou vizinho de Paulo. Vizinho de Paulo? Aquele que tem posto vinte e quatro horas aí atrás. Ah, toma, seu c... Peraí, peraí. Zé de Otila, tenha calma aí. Meu amigo Pedro. Oi. Ô, meu amigo Pedro. Sabe o que foi que aconteceu aqui, Pedro? Hã? Você acabou de participar da pegadinha dos couro. Quem tá falando aqui é Tonho dos couro, Pedro, rapaz. Rapaz, eu tô... Eu não tava sabendo. Pô, quem me pegaram bonito. Porque eu não tava... Ei, Pedro, foi Zé de Otila, rapaz. O Beba aqui que fez a pegadinha com tu, rapaz. E quem mandou a pegadinha foi Carla, Pedro. A Carla? Foi Carla, rapaz. Que pariu. É minha cunhada ainda? Pois é, pra sacanear com você, rapaz. Já pensou, rapaz? Mas não tô nem acreditando, né? Ela fala com ela que ela me enganou bonito. Um abraço aí pra tu, pra sua mulher e pra quem lhe for da família, viu, meu filho? Então, tá tudo bom. Valeu, meu irmão. Obrigado, hein? Ô, teu abraço. Eita, que desmantelho pesado, meu filho. Olha mesmo. Vamos acunhar aqui mais uma pegadinha arregaçando os cadastros, tudinho, rapaz. E essa aqui é o seguinte. Nós arregaçamos o cadastro de Vanessa e ela mandou uma pegadinha pra Wagner. Wagner é irmão dela, né? De manter ele pesado. É mesmo. Mandou uma pegadinha pra Wagner aqui. O seguinte, ela tem uma filha, que é mãe solteira, né? Ela disse que se ligar pra ele, o irmão, e dizer que vai levar a filha dela, Ana Frávia, meu amigo, ele fica um veneno. Mas eu não vou ligar, não. Quem vai ligar é o meu cumpadre, velho, cachaceiro. Zé de Otila. É eu mesmo, macho velho. Vamos botar pra se lascar tudo aí no meu cunhado. Vamos ligar pro meu cunhado. Oi. Alô, alguém tá falando? Quem tá falando? Quem tá falando aí? Quem, eu gostaria de falar com quem. Não, eu gostaria de saber quem tá falando. Gostaria de estar falando? Sim. Ah, eu tô falando no Wagner, por quê? É, é, Wagner? É. Você é o que de Vanessa? Irmão dela. Você é irmão dela, é? Aham. Não, é porque, é, Vanessa, eu sou, eu sou o pai de Ana Flávia e eu, eu, eu quero falar com ela aí porque o juiz me deu a guarda aí da menina. É? Eu vou buscar a minha filha. Filha sua? Filha sua nada, rapaz. É minha filha. Sua filha. Ela é minha filha, Ana Flávia, viu? É, filha sua, c******. Ei, ei, respeite, viu? Hã? Eu não quero você como meu cunhado não, viu? Hã? Cunhado? Um cunhado Zé de Otila que nem você? Ei, ei, você me respeite, seu moleque. Sou moleque, né? Você me respeite que eu enrabei sua irmã, viu? Hã? Arrabou ela, vem enrabar eu, rapaz. Eu vou enrabar um cara feio, feito tu? Hã? Quero não, eu quero sua irmã, Vanessa, que ela é gostosa. Ah, você tem que encarar o bico do meu oitão, seu filho do... Ei, ei, respeite, rapaz. Encara o bico do oitão, filho do... Ei, você me respeite que Ana Flávia é minha filha, viu? Hã? Toma no seu... Ei, respeite que eu sou o pai da sua sobrinha. Eu sou o pai da sua sobrinha, viu? Eita, Toma, ele tá bravo. O homem tá bravo, rapaz. Eita, desmantelho pesado. Ô, Zé de Otila Cunha, meu filho, vamos ligar de novo? Ai, liga, vai. Vai, liga de novo, liga, liga. Mas liga a cobrar, Zé, liga a cobrar. Vai, vai. Após o sinal, diga o seu nome e a cidade de onde está falando. Fala. Ei, você é mó educado demais, viu? Você desligou o telefone na minha cara, rapaz? Ah, qual é, rapaz? Qual é o quê? Tô tomando seu... Ei, me respeite, viu, que eu sou o pai da sua sobrinha, viu? Ah, p***, pai de sobrinha o quê? Você é o filho de uma égua. Você me respeite, sou o pai da sua sobrinha. Que sobrinha, rapaz? Eu vou buscar a Ana Paula ainda hoje aí, viu? Vem pegar ela aqui. Eu vou buscar a Ana Flávia ainda hoje aí. Falou, filho de uma égua. Ei, você respeite, viu? Falou. Você é o marginal, viu? E aí, Zé, ele tá bravo, hein? Ei, tiraminho, rapaz. Vamos ligar de novo? Ai, liga, vai, Tonho. Então vamos ligar, homem. Liga aí, vai, Zé Doutilacu, minha misera. O que, rapaz? Você tem educação, viu? Por quê, meu irmão? Eu quero falar com sua irmã. Que irmão o quê, rapaz? Quem é quem? Qual é o seu nome? É o Josué, o Saminoga, ela aí. Qual é o seu nome, seu filho de uma... Eu sou o pai da filha dela. Qual é o seu nome, rapaz? É da sua... Ei, respeite, viu? Você me respeite, seu moleque. Eu quero falar com o Vanessa, essa gostosa. Você é muito desbocada, viu? Oi. Você ficou esculhambando comigo, meu cunhado. Cunhado é ruim. Eu enrabo a sua irmã, rapaz. É ruim. Ei, ei, peraí, peraí. Ei, Zé Doutilac, peraí, viu? Meu amigo Wagner. Hã? Ô, Wagner, tenha calma aí, rapaz. Sabe o que é que tá acontecendo aqui, Wagner? Fala. Você acabou de participar da pegadinha dos couros, rapaz. Quem tá falando aqui é Tonho dos couros, Wagner, rapaz. Alô. Sabe quem mandou a pegadinha pra tu? Hã? Foi tua irmã mesmo, Vanessa, que mandou sacanear a tua. Sabia. Então, rapaz, um abraço nela aí, Ana Flávia, viu? Alô. E o Vanessa também pra tu e pra quem ele for da família, viu? Alô, desculpa aí também. Valeu, meu filho. Alô, desculpa. Ih, rá! Pegadinha, ai, dos couros. Eita, rapaz, que desmantelho pesado. Fica brava, é em Campo Grande, o ateliê dela, nós vamos ligar pra ela. Vamos lá ligar pro ateliê da Lucinha, filho. Vamos lá, liga aí, vai, liga, liga. Alô. Alô, quem tá falando? Quer falar com quem? Como é o nome aí da dona aí, hein? Como o nome da dona, eu não sei, porque eu trabalho aqui, mas eu não conheço ela. Você não conhece a dona, não? Não. O senhor queria falar com quem? Não, a mulher que é a dona aí. Mas o senhor ligou pra que lugar? Do ateliê aí, né? É. É a senhora que é a dona, é? Não, ela deu uma saída, o nome dela é Lucie. A senhora costura pra fora? É, ela costura. E você? Não, eu só trabalho com ela aqui. E você faz o quê? Eu? Sim. Eu ajudo ela só. Em quê? Espera um pouquinho que o rapaz que mexe aqui, ele fala com o senhor. E a senhora faz o quê? Não, eu quero saber o que a senhora faz aí. O que que eu faço? Sim. Ah, eu atendo cliente. Eu consigo cliente pra ela na rua. Como é que a senhora atende cliente e não sabe nem atender um telefone? Pois é. Aí dizendo que atende os clientes, atende... Eu quero falar com a dona Lucie. Pois não, senhora. O que que tá vendo, meu amigo? Hein? O que que houve aqui? Que o senhor não tá atendendo o senhor mal? Quem é o senhor? Sou o marido da Lucie. É porque... Essa menina não sabe nem atender um telefone aí. É, sim. É por isso que eu tomei aqui que eu senti que tá vendo uma diferença. Ahn? E minha esposa deu uma série pra ver um negócio aqui pra nós. Daqui a pouco que ela tá voltando. O que que tá pegando? Ela foi costurar pra fora, foi? Sim. É porque foi um serviço aí, né? Numa calça minha, né? Sei. Mas aí não prestou. Aí eu tô ligando pra reclamar, né? Ah, o serviço não prestou? Sim, mas o senhor ia melhor se eu fizesse essa gentileza e vier, vir aqui, trazer quase o que tiver de corrigir ou tiver de fazer outro. O senhor pode tá certo que a responsabilidade é nossa. Não, mas é... Pessoal, eu já não queria levar aí o negócio, né? Sim, mas o senhor quer conversar ou o senhor quer resolver o problema? Não, eu já ficava, tava com raiva. Eu não queria ir aí, porque uma vez, um tempo atrás, né? Assim, eu fiz aí um serviço, não prestou. Aí... Pra nós até hoje é surpresa o senhor falar a situação dessa, porque nós tivemos reclamação aqui até hoje, não. É porque o pessoal tem medo de reclamar. Não, mas não acredito que o senhor seja diferente. Por isso que eu tô convidando o senhor, o senhor vir aqui, o senhor vai me conhecer, vai conhecer a Lucie. E o senhor pode tá certo. O tratamento que o senhor vai ter aqui vai ser o melhor possível em respeito, principalmente a correção que o senhor precisa. Tá muito irresponsável esse negócio aí. Eu acho que eu vou emeer direto pro PROCON mesmo. Faz isso. Se o senhor quiser vir aqui, eu resolvo o seu negócio. Se o senhor quer ir pro PROCON, eu não vou tirar a liberdade, o direito de ele vir do senhor. Não, é bem, mas aí lá a gente conversa. Inclusive eu estarei junto, com todo prazer. Pronto, aí lá a gente vai ver, né? Porque aí vai resolver esse negócio, porque não pode montar um negócio desse chamado de atelier, assim, de tratar os clientes mal. O senhor tem que idade? Hein? O senhor tem que idade? Eu tô com sessenta e oito. O senhor sessenta e oito, eu tenho só quarenta e quatro. Quantas vezes nós já erramos na vida? Eu não me lembro de eu ter errado, não. Tem certeza disso? É. Nunca tropeçou nem com o pé, nem alguma coisa? E é da sua conta, viu? Então é a mesma coisa. Vamos fazer um negócio? O quê? Se o senhor quiser, o senhor tá enchendo o saco, tá? Ei, o senhor me respeita, viu? Pera aí, viu? Eita que o homem agora virou um veneno, meu filho. Vamos ligar de novo, vamos? Ai, liga, vai, Tonho. Liga, liga de novo, vai, liga. Mas vamos ligar, cobrar, vai lá, cobrar. Após o sinal, diga o seu nome e a cidade de onde está falando. Alô? Ei, chama esse homem mal-educado aí. Que negócio mal-educado? Ei, tem que agora, porra, ficar um veneno lá, viu, meu filho? Ai, fica brabo demais, viu? Liga de novo, liga. Ai, liga, vai, Tonho. Então vai, liga, liga, vai, liga, liga. Alô? Ei, é dona Lucie? É, é ela mesmo. O seu marido me distratou, viu? Não, senhora, o senhor aqui foi mal-educado. Não, foi mal-educado não, porque assim a senhora entrega a roupa errada, né, no negócio... Não, senhora, eu não entreguei nenhuma roupa errada. Eu nunca tive nenhuma reclamação aqui no meu ateliê e qualquer problema que tem de uma bainha que ficou comprida, um centímetro a mais ou coisa parecida, a pessoa vem aqui delicadamente e nós consertamos sem problema. Mas não é a primeira vez que acontece, não. Aí eu... Não, senhor. O senhor, o senhor, eu não sei nem quem é o senhor. Eu sou o Osório, eu sou seu cliente, mas eu não vou mais aí, não. Agora eu vou direto lá no Procon, viu? Mas, mas escuta aqui, meu senhor, como que é o nome do senhor? Osório, eu sou o Osório. O seu Osório, olha, eu não tenho problema aqui com... com... nunca tive problema com cliente nenhum, meu. Não, porque o seu marido foi tão mal educado comigo. Mas não é que ele foi mal educado, ele tava sendo educado. Aí eu nem sei o que foi que o senhor falou pra ele, pra ele ter tomado a atitude que tomou. Não, eu só falei que eu vou lá no Procon. Amanhã eu vou no Procon denunciar lá, porque a gente paga as coisas, né, manda eu fazer a bainha das calças, perdi minha calça, porque agora não pode mais, né? Mas, meu Deus do céu. A calça ficou coronha, né? Ficou... como? Curta? É, ficou coronha, curta. Coro... ai, Jesus Cristo. Não! Aí agora a senhora vai pagar a minha calça, vai? Não vou pagar a sua calça, não. Vai, bem, bem, vai. Eu não vou pagar, porque aqui a gente não faz bainha, deixa a calça... nem essa palavra coronha aí, eu não sei disso, não. É, a calça ficou coronha mesmo, a senhora vai pagar. Eu vou no Procon pra senhora pagar a minha calça, viu? Não vou pagar, pode ir até, se a senhora quiser ir no Procon, pode ir, eu nunca tive problema de Procon e... Mas vai ter agora. Eu vou ter, vou ter agora, mas com o maior prazer lá no Procon, eu vou falar, eu não pago pra esse senhor aí, seu Eosório, não sei das quantas aí... Tem que pagar. Não. A senhora vai ter que pagar, viu? Quero saber que dia que foi que o senhor mandou fazer essa bainha. Eu quero a calça, eu quero a calça nova, porque essa minha não presta mais, não. Não, eu quero saber que dia, qual foi o dia que o senhor mandou essa bainha pra fazer? Eu vou dizer um negócio, esse ateliê só pode ter uma irresponsabilidade muito grande, viu? Não tem irresponsabilidade aqui não, senhor. O senhor é que tá sendo mal criado de falar que o meu ateliê... É de gente irresponsável. Não, senhor. É de gente irresponsável. Eu, olha, eu trabalho, eu tô aqui no Espírito Santo há seis anos, trabalho, tenho meu ateliê há quatro, tenho todos os meus clientes, entendeu? Pois é, mas não é negócio de gente séria, não. E ninguém nunca reclamou, não. Mas isso não é negócio de gente séria, não, viu? O senhor tem coragem de falar pra mim que eu sou uma estilista, que eu não sei fazer uma bainha de calça. A senhora é o quê? Eu sou uma estilista. Estilista? Eu sou formada e esfrego meu diploma no nariz do senhor. Eita! Venha lá a idade que o senhor tiver. A senhora me respeita que a senhora não é... A senhora só se for estilista de saco de estopa, viu? Ah, mas tá bom. Ah, mas como eu queria pegar o senhor agora? Eu queria que o senhor viesse trazer essa calça aqui agora. Eu vou aí agora. O senhor veio agora que o senhor vai... Se o senhor nunca viu uma paulista retada, o senhor vai ver agora. Porque eu pego essa calça e faço o senhor engolir o pedaço da calça. Porque eu tenho certeza que curta ela não vai estar. A senhora me respeita. Primeiro que brega, o senhor já é demais. Brega não. Eu já vi que deve ser uma dessas calças horríveis que... Respeite! Que vem aqui pra fazer bainha, entendeu? Você respeite, viu? Ó, eu não... Eu fui educada desde o começo com o senhor. Eu tô dizendo pro senhor. Ô, Lucie, peraí. Calma aí, viu? Se acalme. Sabe quem tá falando aqui? Eu sou o Osório. É, não. Você acabou de participar da pegadinha dos couros. Quem tá falando aqui é Tonho dos couros, Lucie. Ai, eu não acredito. O senhor tá brincando. É isso mesmo. Quem mandou fazer essa safadeza com a senhora foi Henrique, seu irmão. Pode um negócio desse? Não, Henrique, meu filho. É seu filho. Foi ele mesmo. É mesmo? Ai, eu não acredito. Foi Henrique, seu filho, mandou fazer a pegadinha com a senhora. A senhora acredita nisso, não? Pô, meu Deus do céu. E ele, olha, ele saiu aqui de perto de mim e nem falou nada. Falou, tem um tonto aí no telefone. Pois é. Ele queria fazer essa homenagem à senhora mesmo. Dizer que a senhora é uma mulher muito trabalhadora, viu? Ah, muito obrigada. Que ama muito a senhora, viu? É, muito... Nossa. E que o ateliê da senhora é muito bacana, viu? Ah. E parabéns à senhora pelo trabalho que a senhora tá fazendo aí. Tá, obrigada. Eu peço desculpa, então. Eu que peço desculpa, senhora. Eu que peço desculpa, senhora, de ter aperreado a senhora e seu marido aí, viu? Não, imagina. Um grande abraço pra senhora e pra quem ele for da família, viu? Outro, obrigada. Até mais, dona Lucie. Até mais. Ih-há! Brigadinha! Brigadinha dos Couros! Eita! Desmantelho pesado, meu filho! A pegadinha dos couros! O maior sucesso do rádio brasileiro, rapaz! E nós vamos ligar pra Fabrício. É, Fabrício é o esposo de Sheila. Sheila mandou nós ligar pra ele, né, rapaz? Pra fazer um desmantelho. Diz que ele é ciumento demais e tudo. Aí nós vamos ligar pra Fabrício, né? Pra ver o desmantelho. Você vê se ele é ciumento. Liga aí, vai. Liga aí. Vamos lá, vamos lá. Alô. Alô. Oi. Alô. Quem tá falando? É o Wilson. O Wilson? Isso. É da casa de Sheila, né? Não, né, não. Não, é na casa de Sheila, né? Não, né, não. Fabrício mora aí? Não. Sheila? Também não. Mandaram ligar pra ele, disse que era da casa de Sheila. Não, não, não. Então anota um recado aí pra Sheila. Hã? Anota aí um recado aí pra Sheila. Eu não conheço Sheila. Anota aí um recado pra ela. Mas eu não conheço ela. Não, mas anota aí. Quando ela chegar aí, você dá o recado. Mas eu não conheço essa Sheila, que é da minha casa. Não, mas você dá o recado a Fabrício, então. Eu, meu Deus, eu não conheço quem é esse Fabrício. Pera aí. Não, pera aí. Você senta. Hã? Você senta. Sim. Sentei. Sentou? Sentei. Mas, pera aí. Você senta na mandioca. Ah, você beija, rapaz. Qual é a sua mesmo, hein? Hã? Ah, deixa eu ser beija, rapaz. Não. Senta ou não senta? Ai, ai, ai. Você tá aí? Tá doido, né? Você tá com um cara de quem senta. Ah, qual é? Me respeita, rapaz. Não, você senta. Não senta. Ô, véi. Tchau. O quê? Ei! Eita, rapaz. Ô, mi, rapaz. Será que esse rapaz senta? Mi é brabo, né? E o telefone tá errado. As meninas precisam de anotar errado aqui, né? Mas já que o rapaz senta ou não senta, nós não sabemos, vamos saber se ele senta, né? Vamos ficar aqui mesmo? Então vamos. Liga aí de novo. Liga. Ai, liga, vai. Então liga pra saber se o rapaz senta na mandioca. Vai, vai, vai. Alô? É, me diga uma coisa. Oi? Eu quero falar com o Sheila, rapaz. Ah, mas não existe Sheila nenhum aqui, não. Você não se faz de Sheila lá em Cambori de noite, não? Nem Cambori, nunca fui em Cambori, nunca. Hein? Nunca fui em Cambori. Rapaz, tu senta, viu? Ô, véi, dá licença lá. Tu senta na mandioca. Eita, rapaz, tá brabo, viu? Vamos ligar de novo? Ai, liga, vai, Tonho. Vai, liga, liga de novo. Mas liga a cobra, vai a cobra. Após o sinal, diga o seu nome e a cidade de onde está falando. Alô? Você tá atendendo pela porta dos fundos também? Eita, rapaz, será que senta? Vamos ligar de novo? Ai, liga, vai, Tonho. Então vamos, vai, liga aí. Papai, é com nós mesmo, vai, vai, vai. Alô? Não, você não vai me responder, não? Ô, rapaz, deixa o saco. Não, você senta ou não senta? Ô, meu Deus. Não, não, meu Deus. Quem é você, me tá falando aí? Quem é você? Eu sou Osório. Que Osório? É porque eu tô querendo falar com o Xelha. Ah, não existe Xelha nenhum aqui, não. Você não se veste de Xelha, não, lá em Cambori de Noite? Você é louco. Hein? Você é louco demais, nem Xelha eu conheço. Não, não, mas você senta na mandioca. Ô, rapaz, deixa o saco, não. Não, senta ou não senta? Quem senta? Quem senta é seu pai. Ei, ei, meu... E no corno. Meu pai tá no céu, pera aí. Que céu, rapaz? Meu pai já faleceu, rapaz. Ah, ele já faleceu, não é meu também. Então, tchau. Então, pera aí. Mas com o 60, você senta. Vamos ligar de novo, vamos? Ai, liga, liga, vai, liga. Então vamos, vamos ligar, ele já tá sentado. Alô? Morde fronha também? Ô, rapaz, para de mexer o saco. Não, 60 ou morde fronha? Sabia que você tá me atrapalhando demais, essa é a ideia sua, viu? Mas por quê? Eu tenho que tomar banho e você tá me enchendo o saco toda hora. Ah, e você quer ficar limpinha? Ô, véi, dá licença, só vou desligar. Não, pera aí, deixa eu perguntar um negócio, pera aí. O negócio é sério mesmo, pera aí agora. Hã? Deixa eu perguntar uma coisa séria. Você faz bola gato? Não. Hein? Não. Ah, sim, e você já tomou bolada no queixo? Também não. Cabeçada no céu da boca? Ah, dá licença, rapaz. Não, você senta ou não senta na mandioca, rapaz? Vai ficar boa, vai ficar boa. Valeu, valeu. Vamos ligar de novo, vamos? Ai, liga, vai, Tonho. Então vai, homem, liga, liga, vai. Alô? Mas se rolar um dinheirinho assim, você libera? Libera meu c****** pra você. Ei, ei, rapaz, pera aí. Assim não, respeita aí, viu? Respeitei o quê? Você tá me enchendo saco demais, já. Não, rapaz, eu só tô querendo falar com o Sheila. Quer falar com o Sheila? Anota um recado aí pra Sheila. Ah, rapaz, então procura outro telefone, que esse aqui não é a casa da Sheila, não. Ah, não, mas pera aí, você senta por quanto? Em cima da sua bunda, eu sento por 50 reais ou 100. Não tem o que você querer. Ei, ei, respeite, rapaz, que você senta na mandioca ou 60. Senta. Você é besta, rapaz. Você respeita. Homem bravo, meu amigo, vamos ligar de novo? Ai, liga, vai. Liga, liga de novo, vai, liga, liga, liga de novo. Alô? Não, o negócio é o seguinte. Com quem eu tô falando? O Wilson. O Wilson? Hum. Rapaz, é, você não senta não, né? Ô, dá licença, para com isso. Não, não, eu vou parar, eu vou parar. Sabe o que que tá acontecendo aqui? Aham. Você acabou de participar da pegadinha dos coros, rapaz. Quem tá falando é Tonho do... Quem foi que mandou? Mas o Wilson, rapaz. Aham. É um cavabapetubar, né, Wilson? Aham. Desculpa a brincadeira aí, meu filho. Sim, mas quem foi que mandou isso? Rapaz, é o seguinte, se eu disser a tu, tu não vai acreditar, Luiz. Aham. É um telefone errado aqui, Ibi. Ah, errado. É, cheio, ele mandou ligar pro marido dela, Fabrício, pra fazer uma pegadinha. Hum. Aí deu esse telefone, sabe? Sei. Só que eu acho que as meninas anotaram errado, aí nós ligamos pra ir, caiu em tudo, tu ficasse brabo, nós fomos fazendo com tu mesmo. Meu Deus. Mas tu não senta não, né, Wilson? Ah, é doido, rapaz. Mas nem quando eu era pequeno, Wilson? Ah, não, Deus me livre. Mas, Wilson, sabe por quê? Porque quando eu era pequeno, eu dava por uma bolacha. Hoje eu ando por uma padaria cheinha, viu? É mesmo? Ô, Wilson, véi. Oi. Um abraço aí pra tu e pra quem lhe foda a família, viu? Então. Valeu, meu filho. Falou. Eita, rapaz, que desmantelho pesado, meu filho. A pegadinha dos couros, nós arregaçando tudo aqui, botando pra lascar, arregaçando os cadastros das meninas, né? E vamos ligar hoje pra Terezinha. É, Terezinha foi Sueli, rapaz. A filha dela que mandou nós ligar pra ela, disse que a véia compra tudo à vista, não compra nada fiado, não deve a ninguém. E se nós ligar pra ela, dizer que ela tá devendo, rapaz, ela vai ficar um veneno. Aí nós vamos ligar pra Terezinha. Vamos lá? Liga aí, Terezinha Trambiqueira. Vai, liga aí, macho. Vai, vai, a cunha. Alô? Alô? Quem te falou? Eu queria falar com Terezinha. Quem quer falar? É o Osório. Quê? Osório. Esse Osório? É a Terezinha que tá falando? É. É o Osório que tá falando aqui. Que Osório? Hein? Quem é esse Osório? Você não tá lembrado de mim, não? É, eu não. Você veio aqui semana passada pagar as contas aqui, mas aí o pessoal queria cobrar juros, aí você não pagou. Sai de mim, não teve ninguém, nada. Não, aí eu tô ligando porque assim a gente, eu já resolvi aqui com o patrão, a gente recebe sem juros, né? Ah, eu sei que, e que Terezinha, rapaz? Tô devendo quem? Hein? Tô devendo ninguém. Não, aqui, você ficou devendo aqui no supermercado, né? Sai de mim, eu comprei supermercado nenhum. Não, aí nós estamos aqui pra resolver, porque a gente tá aceitando agora receber sem juros, né? Ah, cara, eu não tô devendo ninguém, não. Não, mas peraí, você, você não, você veio a semana passada aqui. Ah, aqui, aí só tem a Terezinha? Ah, eu vou falar com ninguém mais, não. Não, não, ei, peraí, não é assim, não. É assim, não tô devendo ninguém. Mas peraí, isso é negócio de trambiqueiro dizer que não deve, né? Ô, cara, eu não devo ninguém, não. Ei, peraí, respeito, você tá devendo, viu? Respeito, eu não devo ninguém, nada, não. Você tá devendo aqui que eu tô aqui com a sua promissória que você assinou? Sai de mim, rapaz, eu devo ninguém, eu não devo nada a ninguém. Ó, você é trambiqueiro, você tem... Trambiqueiro é você, eu não devo nada a cachorro nenhum. Ei, cachorro não, peraí. Você comprou carne aqui, você comprou queijo, você... Quem compra carne? Meu marido, rapaz. Não anda atrás de carne, eu amo trabalhar meu marido, quem compra carne eu, não. Não, mas peraí, Terezinha, você tá... Que Terezinha, rapaz, você me conheceu, hein? Não, você falou com eu, com o Osório. E quem é você, quem é o Osório? Osório. Eu conheço esse estado de Osório, rapaz, nunca vi você nem na feira. Não, ei, peraí. Ó, cai de mim, p***. Eu recebo sem juros, viu? É o final que eu seguro, não devo nada a ninguém. Mas, pai, trambiqueiro, rapaz, vinha pagar logo isso. Trambiqueiro é seu pai, será que é essa mundiça? Respeito meu pai, viu? Será que essa porra que eu não tô devendo, não deve nada a ninguém? Você vai... E por que você fica dizendo que não deve? Essa porra que eu tô devendo que eu comprei cá, comprei o rabo dele. Peraí, você tá devendo aqui e você, eu vou botar você no SPC se você não vier pagar. Trambiqueira. Trambiqueira é seu pai. Paga as suas contas, senão eu levo a polícia. A polícia é pra seu pai, seu viado. Ei, respeite, trambiqueira, eu vou levar a polícia aí, viu? Ó, viado, deixa os outros pais. Você é trambiqueira. Seu pai é. Ei, respeite meu pai que ele já tá no céu, viu? Eu sou um cabra trabalhador, tô aqui cumprindo meu dever, viu? Ah, vai tomar teu... Ei, respeite que você não paga as suas contas. Eu não dei ninguém, pô. Você tá devendo aqui no supermercado. Eu não como nada, eu não como nada no supermercado. Você compra e você tá devendo a feira que você fez. Vai tomar no seu... Ei, você tá enganando o povo. Enganando o povo, seu... Você não paga as contas e fica com essa conversa aqui no... Ó, eu não tô aqui em telefone, tô escutando essa envergonhadora dessas, sabe? E eu tô cobrando sem julho. Toma teu... Ei, respeite... É isso, respeite, Terezinha. Respeite, avô. Toma... Eu recebo sem juros, viu? Pode ligar essa p***, tua filha tá falando com gente sem vergonha. Ei, eu recebo sem juros, não é sem vergonha não, respeita o respeito, viu? Sem vergonha. Eu recebo sem juros, vem cá pagar a trambiqueira. Trambiqueira é seu pai, sua mãe. Vem apagar a trambiqueira. Cachorro. Ai, cachorro não. Cachorro sim. Cachorro é aquele churrasquinho que você faz de carne de cachorro aí. Ah, eu vou ligar essa p***, tá ligando. Não escuto tão cachorro nenhum. Você é trambiqueira. Ó. Eita, Terezinha tá braba, meu amigo. Alve Maria. Vamos ligar de novo? Ai, liga, liga, vai, liga. Eita, rapaz, vamos ligar de novo. Então vai, liga, liga. Alô. Ô, ô, Terezinha. Ô, homem, sai de meu osso, p***. Sai. Não, eu só quero resolver com você. Eu não te der nada, meu amigo. Eu não te conheço, não te conheço, não? Você tá me inventando moda do meu lado, né? Não, Terezinha, peraí. Não, não deu nada, não deu nada. Não, peraí, vamos resolver. Eu não te der nada, não resolveu mais você. Eu recebo sem juros. Eu treinar com juros? Divido em três vezes. Ah, tomado c***. Ô, Terezinha, peraí, respeite, Terezinha. Respeita a banda minha porca. Não, e por que você é desbocada desse jeito? Ah, almoço. Ei, peraí. Ô, mulher barba, meu amigo. Ave Maria, rapaz. Vamos ligar de novo? Ai, liga, vai, Tonho. Vamos, vai, liga aí, liga de novo. Vai, liga, liga, liga. Tem ouvido, não? Ei, Terezinha. Ô, menina, deixa eu ver o meu em paz, p***. Não, Terezinha, não, peraí. Eu tô ligando pra resolver. Agora eu resolvo mesmo. Resolvo não, não tem nada, vai ser coitado. Não, não, o negócio é o seguinte, olha mesmo. Vamos fazer o seguinte pra resolver isso. Não, você tá muito chato, você sabe? Não, eu sei, mas eu resolvo agora, peraí. Não tem nada, resolveu mais ninguém? Não, peraí, o negócio é o seguinte. Se você chegar aqui hoje no supermercado e assim, e pagar só metade das contas, nós resolve. Vamos resolver? Eu tenho razão de ver mais ninguém, não comprei nada. Hein? Ah! Você comprou umas calcinhas aqui, homem. Ai, meu Deus. Ô, 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 Terezinha. Que foi? O negócio é o seguinte. Hã? Você deixa de ser trambiqueira, rapaz. Trambiqueira, senhor, eu não vou. Ó, eu não vou dar semana, não. Nem ligo pra cá mais, viu? Não, mas peraí, sabe o que é que tá acontecendo aqui? O quê? Você acabou de participar da pegadinha dos coros. Quem tá falando aqui é Tonho dos coros, Terezinha. Ah, por mim? Ei, sabe quem mandou ligar pra tu? Ah? Sueli. Sueli é sem vergonha, igual você mesmo. Não, nem bem. Peraí, Terezinha, eu sou sem vergonha, não. É, sim. Sou não, Terezinha. Então tá certo, já que eu sou, fica assim mesmo, por isso mesmo. Ei, desculpa aí a brincadeira, minha filha. Tá bom. Você é uma mulher que paga todo mundo. Claro, que eu pago todo mundo mesmo. Só não pagou aqui no supermercado, vai. É ruim, tô devendo nada a ser. Terezinha. Oi. Foi um abraço pra tu e pra quem lhe for da família, viu, minha filha? Tá bom, outro pra você. Tchau. Eita, rapaz, o desmantelado tá grande, meu filho, aqui na pegadinha dos couros, macho. Eita, vamos arrancar o cadastro das meninas todinho. E nós hoje vamos ligar pra Mary, rapaz. É, Mary é o seguinte, é amiga de Ludi. Ludi mandou a pegadinha. Ludi e Hilde, meu amigo, é Hilde. Eita, rapaz. Desmantelado demais. Ludi mandou a pegadinha aqui, que disse o seguinte, que Mary cria um gato, rapaz. O gato é, chama Micho, é um gato peça. Ela tem um cuidado muito grande, mas de vez em quando ela viaja, aí deixa Ludi tomando conta do gato e tudo. E ela fica um veneno se o cara vai mexer com o gato, né? Aí nós vamos ligar aqui, vamos chamar meu compadre Rossini, desmantelado. Eita, rapaz, tem que botar a vinheta aí. Vem também, meu compadre Rossini Macedo, rapaz. Obrigado, Tonho. Vamos lá, então, vou te ajudar aqui na pegadinha dos couros, Tonho. Vamos lá, vamos ligar pra Mary. Alô. Alô, por gentileza, Dona Marinette. Quem deseja? Que é do Serviço de Proteção aos Animais. A senhora cria um gato, não cria? Quem tá falando? Meu nome é Josuel. A gente recebeu uma denúncia de um vizinho da senhora aí, que a senhora cria um gato, não é isso? Hã? Não cria um gato? Eu não crio um gato, eu tenho um gato. Um gato peça? É. Não é? Mas o problema é que o vizinho fez uma denúncia aqui pra gente, que a senhora viaja lá. A senhora viaja muito, né? Hã? E a senhora, como a senhora viaja muito, tem um problema sério aí, que o gato fica sozinho dentro de casa, alguma coisa dessa forma, e o animal não pode ficar sozinho dentro de um apartamento, não é? Ô, meu senhor, se o senhor quiser falar comigo, vem aqui em casa, tá bom? Não, a gente, eu só queria confirmar a denúncia, pra depois a gente se dirigir até a residência, inclusive pra trazer o gato aqui, né? Porque o gato não vai poder continuar morando com a senhora dessa forma. Tá bom, tá bom. Né? Então tá. Então vem cá, tá? Tchau. Não, eu quero... Tá confirmada que a senhora viaja muito? Tá bom, tchau. Não, a senhora... Por gentileza. Olha aí, Tonho, tá brabo, hein? Essa mulher vai ficar braba, meu cumpadre Rocine, rapaz. Vamos ligar de novo, vamos? Ai, liga, vai, Tonho. Vai, liga aí de novo, liga, liga de novo, vai. Alô? A senhora desligou o telefone? Ô, meu senhor, pelo amor de Deus, eu tenho mais o que fazer. Não, a senhora, é claro que a senhora tem o que fazer, eu só queria confirmar a denúncia aqui, porque isso é uma coisa séria, né? A senhora tem um gato em casa, um gato de raça, inclusive, e a gente recebeu uma denúncia aqui, que a senhora tá abandonando o gato. E quem deu a denúncia? Bom, aí, primeiro a gente tá confirmando, querendo confirmar com a senhora, saber se a senhora realmente viaja e deixa o gato sozinho. Eu não sei se eu viajo e deixo o gato sozinho, não. A senhora não sabe? E se isso é problema meu, se eu viajar e largar o gato sozinho, o gato é meu. Não é problema da senhora. E eu viajo e carrego ele, entendeu? Não, peraí, não é problema da senhora. É meu, o problema é meu. Não, não, a senhora está enganada. A senhora está enganada. Então vamos ver com que direito o senhor tem. O serviço de proteção aos animais. Que direito de proteção? Mas é claro que tem, minha senhora. Então o senhor vem aqui, cuida desse gato do jeito que eu cuide, leva ele pro veterinário, vacina ele, dá ração de primeira qualidade pra ele, faça tudo que eu faço e fica com ele. Nós vamos trazer aqui pro serviço. Fica com ele. Ele vai ficar aqui hospedado no serviço, vai ser tratado como todos os outros gatos que estão aqui. Ele não pode é ficar aí abandonado dentro de um apartamento todo fechado. O animal não pode ficar confinado a um apartamento, a senhora sabe disso. É mesmo. Claro que sim. Que coisa mais interessante, meu Deus. O senhor devia arranjar um serviço. A senhora está debochando do meu trabalho? Tô. Por que a senhora está debochando do meu trabalho? Meu trabalho é um trabalho sério, a senhora não pode debochar do meu trabalho. É muito sério, tô vendo. A gente recebe uma denúncia e a senhora fica debochando disso? Meu senhor, o senhor podia era arranjar um serviço em vez de estar brincando. Brincando, minha senhora? Eu estou trabalhando, é o meu trabalho. A senhora está brincando e enchendo a minha paciência. Brincando, minha senhora? O senhor está brincando. A senhora está? E eu tenho serviço, eu trabalho, eu tenho que trabalhar pra me sustentar, entendeu? E sustentar o gato que a senhora abandona também dentro de casa, não é isso? Vem aqui, pega ele pro senhor. Não, eu vou levar mesmo, a gente vai aí agora levar, vamos pegar o seu gato e vamos trazer o gato pra cá. Quem é o senhor pra entrar dentro da minha casa? Minha senhora, eu sou o diretor aqui do Departamento de Serviço à Proteção aos Animais. O senhor não tem nada com a minha vida, com o meu gato, do jeito que eu abandono ou que eu trato ele. Mas aí a senhora ainda tem o descaramento de dizer que abandonou o gato? O senhor é que é descarado de estar ligando pra minha casa. Ei, a senhora me respeita. O senhor também me respeita. A senhora baixa a voz, viu? O senhor também. A senhora baixa a voz, a senhora está falando com autoridade, não pode falar... Que autoridade? Autoridade, porcaria nenhuma. Ei, olha, a falta de respeito, isso pode incidir até no processo contra a senhora, hein? Eu também abro o processo contra o senhor, do senhor está me acatando dentro da minha casa, desacatando. Eu não estou desacatando a senhora. O senhor, eu abro o processo contra o senhor, do senhor está me perturbando. Não estou lhe perturbando. Dentro da minha casa. Eu só estou atendendo uma denúncia de um vizinho que diz que a senhora mantém um gato preso dentro de casa. É mesmo? Tá certo? Isso não pode acontecer. É mesmo? E a senhora ainda falta com respeito a minha pessoa. Eu que sou uma autoridade. Ah, o senhor deve ser uma grande autoridade. É claro que sou. Ah, mas deve ser. Eu cuido dos animais do estado do Espírito Santo, então eu sou uma autoridade. Ai, tá bom, meu senhor. E ainda fica me debochando. A senhora tenha muito respeito comigo, por favor, viu? O senhor também faz favor de arranjar um serviço. Mas eu estou, minha senhora... O senhor vai arranjar um serviço decente, digno, tá? Mas eu estou trabalhando, minha senhora. Porque isso é uma pouca vergonha. Que vergonha, minha senhora? Isso é uma pouca vergonha. Que pouca vergonha? De o senhor, de vizinho, de todo mundo, tá? Por quê? E eu não tenho medo de nada, nem de ninguém. O senhor entendeu? Por que não? O senhor entendeu? Não, a senhora não tem que ter medo de nada. Presta atenção no que eu estou te falando. A senhora só não pode criar. A senhora só não pode criar um animal da forma que a senhora cria. Eu não tenho medo do senhor, nem do presidente, nem de ninguém. Como é o nome mesmo do gato da senhora? Como é o nome? Não te interessa. Não, eu preciso saber do nome que é para botar aqui no processo. Não te interessa. Eu preciso saber do nome do gato. O senhor está fazendo o trabalho de mulherzinha, tá? A senhora me respeite, viu? De mulherzinha. Eu sou um homem casado, eu sou um homem de bem. A senhora não pode faltar com respeito. Eu não sei se o senhor é casado, o senhor é juntado. Pouco me importa, pouco me interessa. E a senhora é o quê? A senhora é casada, por acaso? Não, eu sou separada, eu sou viúva. Eu logo vi. Não tem homem que possa aguentar uma senhora, não, porque a senhora é muito desaforada mesmo. Eu sou desaforada. Sou bem casada. Eu não sei nem como é que esse gato aguenta a senhora. Vai pra p*** que pariu. A senhora me respeite. E agora, Tonho? Eita, meu cumpadre Rocinho, que mulher braba, rapaz. Essa tem amor pelo gato, viu, meu cumpadre rapaz? Vamos ligar de novo? Ai, liga, vai, Tonho. Então vai, menina, liga. Vai, arrochada. Alô? Por gentileza, me escute. A senhora faltou com respeito a uma autoridade, viu? Mais alguma coisa? Não, eu só queria dizer à senhora que a senhora faltou com respeito a uma autoridade. Olha, eu acho que o senhor devia caçar um serviço. Mas eu estou trabalhando. Procurar alguma coisa pra fazer. Mas eu estou trabalhando. Eu vou denunciar uma pessoa que está trabalhando em paz que eu vou denunciar o senhor. Vai denunciar pra quem? Eu vou denunciar o senhor. Pra quem? Eu vou denunciar. Tá certo. Entendeu? Pra quem? Não interessa. A senhora já está denunciada aqui no serviço de proteção ao animal. Não interessa. Eu vou denunciar o senhor. O senhor não brinca com meu marido, não, que ele te passa fogo. Você entendeu? Não brinca, não. Não brinca. Seu ex-marido, a senhora quer dizer. Seu ex-marido. Meu marido. A senhora não separou? Como é que é seu marido? Separei o nariz do senhor que eu separei. A senhora falou que é separada. Não. Estou bem casada, mas muito bem mesmo. Sabe por quê? A senhora está muito bem mesmo. Sabe por quê? Porque a senhora acabou de participar da pegadinha dos couros. Quem está falando aqui é Rocinha Macedo. A senhora participou com o Tonho dos couros aqui da pegadinha dos couros. Ei, dona Marinere, rapaz. Sabe quem mandou eu ligar pra senhora? Vou dizer pra senhora ficar caima. Foi Lourdes e Hildo, rapaz. Que mandaram eu ligar pra senhora pra fazer essa perturbação. Tava cabuto. Já pensou, rapaz? E Lourdes dizendo que é amiga da senhora, não sei o quê. Fala sacanagem dessa com a senhora. Ordinário. A senhora ficou brava, rapaz. Eu fiquei. Ela só mandou eu fazer isso aí pra dizer a senhora que ninguém cuida tão bem de um gato, de um animal, quando a senhora cuida de micho, né? Que é o gato da senhora, né? Eita, rapaz. Não, essa, minha amiga, eu vou te falar. Ela é demais, né? Mas é boa. Não, ela não presta, não. Olha, a gente faz as pessoas ficarem com raiva, mas o mais gostoso é quando escuta assim um sorriso, como a gente tá escutando da senhora no final, viu? Não, e fazer, pra me tirar, pra me fazer ficar com raiva, é difícil. Pois um beijão pra senhora, viu? Um abraço aí pra senhora e pra quem lhe for da família, viu? Tá bom, tchau. Obrigado. Pegadinha dos coros. Eita, rapaz, que desmantelho pesado, rapaz. A pegadinha dos coros e não arregaçando o cadastro das meninas todinha aqui. O desmantelho grande mesmo na pegadinha. Nós vamos ligar pra Joel, rapaz. Joel é o seguinte, é Cristiane, mandou uma pegadinha pra nós aqui, ligou pro nosso telefone, né? E mandou uma pegadinha aqui pra Joel e disse o seguinte, disse que Joel fica brabo se chamar ele de picurinha. Rapaz, disse que o homem fica um veneno. Aí nós vamos ligar pra Joel pra saber, né? Vamos aí saber do trabalho dele, aquele desmantelho. Vamos lá, vamos ligar? Então liga aí, meu filho. Acunha, vai, vai, vai. Alô. Joel. Ei. Tudo bom, rapaz? Tudo bem, o que tá falando? É Josuel. Tudo legal? Tudo legal, José. Rapaz, é porque, é... Você trabalhou hoje? Trabalhei, sim. E vai trabalhar amanhã também? Vou, sim. Como é que tá lá, hein? Tá bem. O salário tá legal? O salário tá bem, graças a Deus. É, rapaz? É. E assim, você não tá criando nenhuma picurinha lá não, né? Quem pediu, rapaz? Pra você me chamar de picurinha. Não, é picurinha ou é picorinha? Quem pediu pra você me chamar de picurinha, rapaz? Não, picurinha, peraí, rapaz. Você tá ficando doido, rapaz? Não, ei, picurinha, peraí. Não fique nervoso não, rapaz. Não, rapaz. Quem pediu, rapaz, pra você me chamar de picurinha? Não, eu só queria saber se você não tava criando nenhuma picurinha lá no trabalho. Quem foi esse safado que me chamou de picurinha, rapaz? Não, picurinha, peraí, rapaz. Rapaz, ó, 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 rapaz. Eu vou matar esses caras, hein? O que foi, picurinha? Eu vou matar... Rapaz, eu tenho seu número registrado aqui no meu bim, né, rapaz? Aí você vai fazer o quê, picurinha? Eu vou matar... Eu vou atrás de você pra matar você, entendeu, rapaz? Atrás não, picurinha. Pelo amor de Deus, vem de lado, o olho na frente. Cuidado, hein, sua fila da p... Como é que você me chama de picurinha assim? Picurinha ou picorinha? Você tá ficando doido. Picurinha? Rapaz, picurinha tá brabo, meu filho. Homem brabo. Vamos ligar de novo, vamos? Ai, liga, vai, Tonho. Vai, liga de novo pra picurinha, vai, vai. Alô? Picurinha, peraí, rapaz. Rapaz, você tá ficando doido, rapaz. Não, por quê, picurinha? Picurinha é sua mãe, rapaz. Ei, respeita a minha mãe, picurinha, peraí. Ei, respeita a sua mãe, rapaz. Ei, picurinha, assim não, viu? Você tem vergonha nessa cara, não? Picurinha é a minha banana em sua bunda, rapaz. Ei, rapaz, respeita, picurinha. Respeita, respeita o c... Quem tá falando? Picurinha. Quem tá falando? Segura aqui na minha, picurinha, chegue. Quem tá falando? É Josué, picurinha. Você é moleque, rapaz. Ei. Quem é esse Josué que eu não conheço? Eu sou irmão de Chico, picurinha. Que Chico? Aquele que comeu o teu butico. Vai tomar na c... Seu fila da... Como é que você me chama de picurinha, rapaz? Peraí, picurinha, picurinha. Você tá querendo morrer? Morrer de quê, picurinha? Eu sou safado, eu vou desligar o telefone na sua cara, entendeu? Não desligue não, picurinha. Ei, picurinha. Eita, picurinha brabo da moleste, homem. Vamos ligar de novo, vamos? Ai, liga. Vai, Tonho. Vamos, liga. Liga de novo. Mas liga a cobra. Vai, liga a cobra. Após o sinal, diga o seu nome e a cidade de onde está falando. Alô? Ô, picurinha, rapaz. Você é moleque, rapaz. Além de você ligar pra aqui me chamando de picurinha, você ainda liga a cobrar pra minha casa, rapaz? Mas é porque acabou o catão, picurinha. Você tá ficando doido, rapaz? Acabou o catão, rapaz. Rapaz, você para de encher meu saco, pelo amor de Deus, rapaz. Mas picurinha, rapaz. Sou homem, eu não sou moleque, não. Agora moleque é você que fica passando trote pra mim, rapaz. Você é picurinha. Você não tem medo de morrer, não? Você é picurinha. Como é que você me chama picurinha, rapaz? Picurinha, nós trabalhamos juntos, rapaz. Sou fila da p***. Como é que você me chama picurinha? Ei, picurinha, não chame eu desse nome, não. Sou fila da p***. Picurinha. Picurinha é, meu p***, rapaz. Ei, picurinha, peraí. Você é moleque, rapaz? Ei, picurinha, eu tô trabalhando, picurinha. Você é moleque? Eu tô trabalhando, picurinha. Que que trabalhando, rapaz? Se você tá passando trote pra mim, falando merda comigo, como é que você tá trabalhando, rapaz? Não é trote, não, picurinha. Que picurinha, rapaz? Não, é picurinha. Picurinha é, meu p***, o rabo, rapaz. Ei, picurinha. Você é moleque, rapaz? Peraí, picurinha. Assim não, rapaz. Homem brabo, tal do picurinha, meu filho. Ai, que rimarinho. Vamos ligar de novo pra ele, vamos? Ai, liga, vai. Não, tá bom, vamos ligar mais, não. Ai, liga, liga, vai, liga. Já que vocês querem, nós ligam. Vai, vai, liga, liga, liga. Alô? Picurinha. É o que que você quer, rapaz? Ei, picurinha, não, rapaz. Calma aí, você é moleque, rapaz. Você me deixa quieto, rapaz. Eu sou um homem de idade. Eu tô de uma boa dentro da minha casa, você tá passando trote pra mim, rapaz. Tô não, picurinha, eu tô falando sério. Eu sou um homem de idade, não fale isso com eu, não, picurinha. Se você, eu não importa que você seja homem de idade ou o que for. Não, você tá me chamando de uma coisa que eu não gosto, rapaz. Então tá sério, eu chamo picurinha. Você tá ficando doido, rapaz. Não, rapaz, peraí. Jóia, picurinha, peraí, é o seguinte. Como é que você me chama desse nome, rapaz? Você tá ficando doido, rapaz. Picurinha, peraí, picurinha. Picurinha, picurinha. Rapaz, você toma vergonha em sua cara, hein, rapaz. Ô, picurinha, peraí, rapaz. Você sabe o que que tá acontecendo aqui? Rapaz, eu cheguei cansado do serviço agora. Pois é, picurinha. Aí você fica ligando, rapaz, pra atormentar a minha vida, rapaz. Peraí, picurinha, rapaz. Você é moleque, rapaz. Ah, não, foi não, rapaz. Eu sou um homem de bem, picurinha, peraí. Rapaz, você para de me chamar de picurinha. Ei, picurinha, deixa eu botar na sua bundinha. Você é moleque, rapaz. Eu vou botar na sua bundinha. Eu vou ligar o telefone em sua cara, não, pra você parar de tá fazendo... Picurinha, eu na sua bundinha. Não liga mais pra mim, não, hein. Picurinha, eu vou na sua bundinha. Homem bravo, rapaz. Ave Maria, tá bom, não me ligar mais não. Tá bom, tá bom. Ai, liga, vai, Tonho. Então vamos, vocês querem ligar, nós ligam. Vai, liga, liga, liga. Alô? Rapaz, tô atento ao telefone. Rapaz, você tá ficando doido, rapaz. Por quê? Você de novo, para com isso, rapaz. Mas, picurinha, peraí. Como é que eu chego do trabalho cansado, rapaz? Mas, picurinha. Tô aqui descansando e você liga pra poder ficar atormentando minha vida, rapaz. Tô atormentando não, picurinha, peraí. É isso mesmo, rapaz. Ô, picurinha, sabe o que é que tá acontecendo aqui? Sim. Tu acabou de participar da pegadinha dos coros, rapaz. Quem tá falando aqui é Tonho dos coros, picurinha. Pelo amor de Deus. Pô, mas você também é foda, né, bicho? Não, peraí, picurinha. Sou não, rapaz, peraí. Quem mandou ligar pra tu sabe quem foi? Sim. Cristiane, picurinha. Cristiane, pelo amor de Deus. Ela é o que tu, hein, macho? É, minha cunhada. Foi ela que mandou fazer essa pegadinha com tu, viu, bicho? Ah, manhã, eu vou matar aquela mulher, pelo amor de Deus. Eu já tava ficando nervoso, rapaz. Ô, Joel, peraí, tenha calma. Não fica nervoso não, viu? Eu não chamo mais você de picurinha não, viu? Pelo amor de Deus. Até você, Tonho. Ei, Joel, põe um abraço pra tu e pra aquele foda-família, viu, meu filho? Tudo bem, Antônio, obrigado, cara. Pegadinha. Ai, dos couros. Eita, desmantelho pesado, meu filho. Pegadinha dos couros, mulambo, desmantelado. Opa, aí, arregaçando o cadastro das meninas tudinho. Vamos ligar pra meu xará, Antônio. É, Antônio, Antônio. E o apelido dele é Pelinha, rapaz. E Alessandro mandou uma pegadinha pra ele. Toda Alessandra é fuleira, né? Não tem um Alessandro que não seja fuleiro, não. Aí, Alessandro mandou uma pegadinha aqui pra Pelinha, rapaz. E nós vamos ligar pra Pelinha. Só que eu não vou ligar, não. Quem vai ligar pra Pelinha é o Bebo Redes, desmantelado. Zé de Otila. Eu mesmo, aí, Antônio. Vamos botar pra se laçar tudo com Pelinha. Alô? Alô, quem a gente tá falando, por favor? Oi? Quem a gente tá falando aí? Você gostou de falar com quem? Eu gostei de falar com o Antônio. É ele mesmo. É o Antônio que tá falando, né? É. Ei, Antônio. Oi? Você ainda tem? Ô, meu amigo, eu não falo com bêbado, não. Ah, eu não tô bêbado, não. Eu só bebi duas. Duas dúzias? Eu sei... Fala, amigo, o que que você deseja? Eu nunca sabia se você ainda tem. Tem o quê, amigo? Não, ô... Me responda aí, por favor. Você ainda tem... Tem o quê? Pelinha. Ah, tomar no seu c... Seu filha da p... Vai alugar sua mãe, viado. Ei, Pelinha. Faço não, rapaz. Aí, Antônio. O homem tá brabo, rapaz. Eita, Pelinha brabo da mulher. Vai de novo. Vamos, minha filha. Ai, liga. Vai, Antônio. Então vai, Zé de Otílio. Beba desmantelado. É com unha, miséria. Oi? Oi, Pelinha. Ah, tomar no c... Faz ricação, não tem o que fazer, não? Oi, Pelinha. Eu... Peraí, você não tem o que fazer, não, meu amigo? Você sabe com o que você tá falando? É com o Pelinha. Ah, seu rabo, viado. Ei, Pelinha, vamos tomar uma. Peraí. A Pelinha tá na periquita da sua mulher, seu filha da p... Ei, Pelinha, respeite minha mulher, rapaz. Acende mais, Antônio. Eita, homem brabo, é o tal de Pelinha, rapaz. Antônio Pelinha é meu xará. Vamos ligar de novo? Ai, liga. Vai, Tonho. Vai, então liga. Mas, Zé, liga a cobrar agora, Zé. Vai, liga a cobrar. Vai. Após o sinal, diga o seu nome e a cidade de onde está falando. Alô? Ei, Pelinha. Ô, meu amigo. Por favor, você não tem... Você tem vergonha na sua cara, ligar pra cá, cobrar, não? Porra, eu tenho mais o que fazer, meu amigo. Eu tô trabalhando. Mas, Pelinha, acabou o cartão. Porra, cartão na p... Que pariu, seu filha da p... Ei, Pelinha. Não tem mais o que fazer, não, seu corno. Mas, Pelinha, nós somos... Confiado, te metafaca, hein? Nós somos amigos ou não somos? Amigo do c... Rapaz. Mas, Pelinha, nós somos amigos, rapaz. Eita, Zé, de Otílio. Eu tava botando palácio com a Pelinha, meu filho. Vai ligar de novo, vai? Ai, liga, vai. Então vamos, minha cunha. Vai de novo. Pra perrear a Pelinha. Vai, liga, liga. Oi. Ô, Pelinha, nós somos amigos, rapaz. Rapaz, você me conhece da onde? Por favor. Mas, Pelinha, nós bebemos, comemos cachaça, meu. Rapaz, eu não bebo. Rapaz, você tá me enchendo o saco, rapaz. Você não sabe do que a gente você tá falando, não. Mas, Pelinha, pera aí. Rapaz, você não tem o que fazer, não, rapaz. Pelinha, nós bebe... Eu te meto a saca na cara, rapaz. Eu te rabo a perereca na cara, hein. Ei, a perereca é da sua mulher? Ô, rapaz, sou filha da p... Vem cá, fala isso na minha cara. Você é homem, seu corno. Mas você é que falou, Guilherme. Tô viado, velho. Você tá falando de quê? De celular? Não, eu tô falando do meu... Do orelhão aqui. Ah, quem esse orelhão tão no c... Corno, velho, viado, safado. Pelinha. Seu mulher dormiu comigo no motel, seu corno. Não, foi a sua, Pelinha. Ei, Pelinha. Valeu, Zé de Otila. Cunhou, meu filho. Botou pra lascar, homem. Tá cá, mulher. Vamos tá brabo demais, rapaz. Liga mais não, tá bom, né. Vamos parar, né. Ai, liga, liga, vai, liga. Ah, então já que vocês querem, nós liga de novo. Vai, cunha de novo, vai. Alô. Ei, Pelinha. Ô, p... Que pariu. Ô, meu amigo, quem é você, por favor? Ô, Pelinha. Ô, meu amigo, por favor, quem é você? Zé Carlos, rapaz. Zé Carlos? Que Zé Carlos? Eu sou aquele que tem posto. Posto? Tem 24 horas aí atrás. Ah, mas se f*** o seu corno, velho, viado, safado. Mas, Pelinha. Você não tem o que fazer, não, rapaz. Pelinha, pera aí. Ficar pra casa dos outros nessa hora, perturbando o silêncio das pessoas. Isso é caso de polícia. Ei, Pelinha, pera aí. P***, cara, você é muito chato, rapaz. Não, Pelinha, foi eu não. Você tá me enchendo o saco, rapaz. Não foi eu não, Pelinha. Eu te meto uma faca na cara, seu safado. Mas, Pelinha, não foi eu não. É, é sua mãe. Pera aí. É sua mulher, seu corno. Não, a sua, ei, pera aí. Ah, rapaz, você me respeite, rapaz. Você respeite minha mulher, Pelinha. É, aquilo é uma piranha que vive lá na Vila Rubim, rapaz. Eita, Pelinha. Ah, se f***, pai. Minha mulher é mulher de família. Aqui, por 5 reais, vai com qualquer um pra cama, seu corno, safado. Ei, não é a sua, ei, Pelinha. Não é assim não, bicho. Eita, rapaz. É idiotinha, eu vou dizendo agora. Tu tá aí com emprego garantido, meu filho. Vamos ligar uma vez? Ai, liga, vai. Então vai, a cunha de novo aí, Papelinha. Vai, vai. Alô? Antônio! Antônio, vai f*** aí, rapaz. Pera aí, eu não vou chamar mais você de Pelinha, não. Por favor. Eu não chamo mais, não, você de Pelinha. Você tá onde? No orelhão. Fala pra mim onde você tá agora, neste momento que eu vou ir te buscar, seu safado. Você vai vir aqui? Vou, fala, safado, onde você tá? Ah, pega o papel e o lápis aí. Fala. Tô com a caneta aqui na mão aqui, seu corno. Ó, a caneta, vai. Anota aí. Anota, vai. Rua. Ah. R-U-A-R-U-A. Eu não sou analfabeto, não. Pode falar. É, Botelho Pinto. Botou na sua mãe, seu filha da p***. Pelinha. Na sua mulher, safado. Pera aí, Pelinha. Vem cá, Antônio. Olha aqui. Ei, ei, pera aí, Antônio. Pera aí, meu, 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 pera aí, meu, meu chará. Pera aí, calma aí. Ô, cê tá me enchendo o saco, meu. Pera aí, rapaz, não foi eu não. Não tem o que fazer, não, rapaz. Não foi eu não, Antônio. Ah, foi eu não. Foi eu não, caramba, rapaz. Foi Zé de Otílio aqui, rapaz. Tu acabou de participar da pegadinha dos couro. Quem tá falando é teu chará, Tonho dos couro aqui, rapaz. Que pariu. Cê tá de sacanagem. Pera aí, Pelinha. Não fique brabo, não, rapaz. Cê tá de sacanagem. Não, pera aí. Tinha calma aí, rapaz. Não, isso é brincadeira. Quem valeu só você, rapaz. É brincadeira mesmo, é brincadeira mesmo. Quem valeu só você? Quem mandou pra tu foi o Alessandro, rapaz. Ô, rapaz, vou pegar que cê descaba. Quem é ele? Vou pegar, vou pegar. Ele é o que teu? É primo. É teu primo, é? É. Não vale merda nenhuma, rapaz. Vale porra. Me desculpe, Tonho. E tu fica com raiva com esse negócio de pelinha pra o que, rapaz? Isso é long story. Deixa que eu a hora te conto. Ah, é porque é pequenininha, é só uma pelinha, é? É mais ou menos isso. É uma pelinha em vez de um peru, rapaz. Ave Maria, Pelinha. Que eu não vale o p*** de rua, rapaz. Pelinha, meu filho. Rapaz, que eu não vale nada, cara. Ei, um abraço pra tu. Me ganou, hein, velho. Um abraço pra tu e pra quem ele foi da família, viu, Pelinha? I-há! Pegadinha. Ai, dos coros. Eita, desmantelho pesado, meu filho. Olha mesmo, rapaz. Tamo arregaçando o cadastro das meninas tudinho, rapaz. É o desmantelho grande, a pegadinha dos coros. E nós vamos ligar agora pra Jader, rapaz. É, Jader. O menino do trabalho dele é Marquinho, Geraldinho, César Cabeção e Sílvia. Se juntaram, mandaram um e-mail pro Matuto Tonho dos Couros, tonho dos coros, arombamulherboa.com.br, né, meu filho? E mandaram nós fazer aqui uma pegadinha com Jader, rapaz. É, disseram que Jader é o seguinte, se chama ele de Teteia, ele fica um veneno, rapaz. Não pode chamar ele de Teteia, não, viu? E se disser também que o pai dele teve um caso com o padre, rapaz, é que o bicho fica um veneno. Então vamos ligar pra Teteia, vamos? Liga aí, vai, liga, liga, liga. Alô? Alô? Oi? Ei. Quem tá falando? É Jader que tá falando? Isso. Ei, Jader, rapaz, é Josuel. Josuel? É, tudo bem? Pera um pouquinho, meu amigo, que eu tô jogando, vendo futebol aqui, aguenta aí, seu. Certo. Fala, Josuel. Ei, Jader. Isso. É, me diga uma coisa, você tem aquele CD, rapaz? CD? Sim, rapaz, que você ficou de me emprestar, rapaz. Rapaz, Josuel eu não conheço o Josuel, e CD também não conheço não, meu amigo. É uma moda, mas você tá ligando pra eu ter que ir pra eu ter errado. Não, não é Jader, peraí, não é Jader. Você não é Jader? Jader, é. Na Teteia, você, Teteia. Sentei o quê? Você na Teteia. Ah. Não, rapaz, é aquela música. Homem bravo, esse aí estressado, meu filho. Vamos ligar de novo? Ai, liga, vai, Tonho Então vai, liga de novo pra Tetéia Alô Ô Jade, rapaz, é a música que eu quero Peraí, meu amigo, eu não sei o que O que você tá querendo? Não, eu tô querendo um CD da música Bilu Tetéia É porque você ficou de me emprestar Uma música, Bilu Tetéia Nem te conheço Vai Tetéia, peraí Tetéia, eu não faço Eita Tetéia, ei, você me Vai pro diabo que te carrega Tetéia Tetéia, rapaz, você é filho de uma p*** Tô trabalhando Tetéia Eita Tetéia, respeita minha mãe Tetéia Ô, me estressado Rapaz, ave maria Tetéia tá estressado demais Vamos ligar de novo pra Tetéia Ai, liga Vai, Tonho Vamos, liga de novo aí pra Tetéia Vai, liga, liga Rapaz, vai c*** Seu filho de uma p*** Não, Tetéia, peraí Tetéia é o c*** Seu filho de uma égua Não, é Vai, filho, pro diabo que te carrega Deixa eu perguntar um negócio Vai se f*** Não, rapaz Vai tomar no sapato É, vai pro diabo O seu pai Vai pra p*** Que pariu, seu corno Peraí, Tetéia É, o Tetéia é o c*** Rapaz, vai se f*** O seu pai, o seu pai Seu c***, rapaz Já teve um caso com o padre Seu pai já teve um caso com o padre Seu pai Rapaz, o homem não deixa nem eu falar Homem brapo, rapaz Não me liga mais não Tá bom, rapaz Ai, liga, liga Vai, liga Vamos Então vai, liga, liga de novo Vai, liga, liga pra P.R.A Vai, vai, vai Rapaz Você tá ligando pro celular Eu tô vendo qual o número Eu vou partir pra cima de você, moleque Você vai fazer o quê? Pô, deixa eu te Vou te quebrar na porrada Espírito da égua Não, eu só queria saber Se seu pai já teve um caso com o padre Caso o quê? Seu pai já teve um caso com o padre Claro, inclusive com o padre Com a sua mãe Com a sua tia Com a sua irmã Aquele monte de vadia Que tem na sua família Eita, respeita a minha família Não, inclusive Deve ser boião também, né? Não, o seu pai Deve ser boião também Seu pai teve um caso com o padre Não, deve ser Porque meu pai P*** com a sua mãe Com a sua tia Lá em Minas Gerais Lá em Minas Gerais Foi Teteia Se p*** seu filho de uma p*** Bilu, bilu, teteia Ô, homem estressado, rapaz Tá com a mulher Tá bom, tá bom Não, vamos encerrar Tá bom Ai, liga, vai Homem, já que vocês querem Então vamos Vamos aperrear mais, teteia Vai, vai, liga, liga Alô Rapaz, arruma alguma coisa Que você fazer, seu filho da época Não, eu tô trabalhando, rapaz Rapaz, você vai estar trabalhando O c*** que você está trabalhando Pois vem aqui Vem aqui Vem aqui pra gente resolver Esse negócio Não trabalha não, seu c*** Eu tô trabalhando, teteia Esse é estressado, viu, Lelê Vamos ligar de novo Ai, liga Vai, Tonho Tá bom, rapaz Mas já que vocês querem, nós liga Vai, liga, 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 liga Ô, beijo Você quer, eu vou ter que desligar o telefone Não, peraí, tem como Não, eu vou ter que desligar o telefone Ô, Jade, Jade, peraí Não, eu vou ter que desligar o telefone Não, rapaz Que pariu, rapaz Eu vou falar sério Não, eu vou ter que desligar o telefone Que sério, pio Sabe o que Eu nem te conheço Nem sei quem é você Pois tá sério Tu conhece essa p*** Que número de telefone E você tá me aloprando, rapaz Peraí, deixa eu dizer a você Peraí, o que, rapaz Vai ser p*** Não sei o que você fazer, não Me fala, mas não pode você fazer, rapaz Deixa eu falar, rapaz Ah, falar Fala o que, p*** Que você Você acabou de participar Você acabou de participar Da pegadinha dos coros, rapaz É Tonho dos coros que tá falando, rapaz Quem? Tonho dos coros, rapaz Não, rapaz Peraí Esse é pra Homem brabo, rapaz Vamos ligar de novo Vamos ligar de novo Vamos Ai, liga Vai, Tonho Vai, liga Liga de novo Liga, liga Rapaz Vai pro diabo, seu filho da égua Peraí, já Peraí, o que, rapaz Eu não te conheço, não Seu filho da égua Eu sei, rapaz Mas eu tô aqui assistindo o futebol, rapaz Sabe que Deixa eu dizer Você tá aqui me aloprando, seu filho da égua Vai, deixa eu dizer Pode ir pro f*** Padre e a mãe da velha, rapaz Tá certo, rapaz Mas deixa eu dizer aqui, rapaz Mas dizer o que, rapaz Eu não quero saber quem é você, não Quem mandou ligar pra você Você não quer essa f***, não Quem deu o seu nome Eu não quero saber de f***, mas não Você já me fez porrar, rapaz Não, rapaz Eu não consegui esse telefone Vou te quebrar na porrada, seu filho da égua Você não vai, não Esse é estressado, meu filho Vamos ligar amanhã, tá bom Tá brabo demais Vai me pegar da porrada, peraí Ai, liga, vai, Tonho Então vai, vai, liga de novo Vai, vai, vai Alô, fala, maminha Última vez, não Você tá me tirando sério Não, peraí, rapaz Você tá me tirando sério, cara Mas peraí Já perdi até a brincadeira aqui Deixa eu dizer a você Quem mandou eu fazer a pegadinha com você, rapaz Peraí Que pegadinha, cara Pegadinha de quê? Tenha calma, que aí eu lhe digo Tenha calma Tá, fala rápido Eu sou Tonho dos Coros Você acabou de participar da pegadinha dos Coros Quem mandou eu fazer essa brincadeira com você Foi seus amigos Marquinho, Geraldinho, César, Cabeção e Silvia, rapaz Ah, tinha que ser É brincadeira, Jade, rapaz Desculpa aí, rapaz Desculpa aí, se acalmou agora Você tudo bem Mas aí eles e eles Eu pego pela reta Depois você pega eles e desconta neles Não, eu vou desfalar eles Mas tudo bem Faz parte Tu desculpa aí, meu irmão Perdão pelos palavrões Desculpa a brincadeira Um abraço pra tu e pra quem lhe foi da família Viu, bicho? Falou, meu rei Até mais É bom demais, né? Petro Balzoto é bom demais Eu gosto Eu gosto de Petro Balzoto Eita, que coisa boa A gente passando aí Essas pegadinhas pra matar a saudade As 10 melhores pegadinhas dos Coros Volume 14 É, se você tá no canal do YouTube Se você também não tá no canal do YouTube Que se inscreva no nosso canal do YouTube aí, ó Se inscreva aí se você gostou É só entrar no canal do YouTube É, youtube.com.br Tonho dos Coros Entra lá E se inscreve no canal Se você já tá aqui Se inscreve no canal Ative o sininho Deixa o seu like Que é importante Viu, menino? Pra nós continuar aí Mandando 10 pegadinhas Toda semana pra tu Tem muitas pegadinhas Esse é só o volume 14 E também se você tá no seu aplicativo de áudio favorito Se inscreva no Tonho dos Coros Podcast Eita, Tonho dos Coros Podcast Todo dia tem uma fuleira Tem um áudio diferente Viu, menino? Acunha Vamos lá Porque a semana que vem tem o volume 15 É o 15 Esse foi o 14 Vem o 15 por aí Acunha, menino Um abraço pra tu E pra aquele foda-família Viu, menino